Olá pessoal, tudo bem? Olha só, olha só! Olha só, olha lá, olha só... Olha que legal! Olha lá, olha lá, olha só, olha só, olha só, olha só, olha só, olha só... E olha só? Olha lá, olha só? Então é só... Porra? Tudo isso? Creeper Oh man 3, 2, 1... Vai, filhão! Pô, cara! De novo, cara! Pô, cara! Cara! Pô, cara! Pô, cara! Ah, vamos nessa! Minha nossa, nossa moça! Não... Lá, lá, lá! Ah, essa vai ser a minha melhor ficarice! De novo, cara! Veja bem! Se não tem que mandar matar uma desgraça dessa! Música Vamos matar agora! Hasta la vista, baby! Ai! E morreu! Música 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 Vai, filhão! Música 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 ah aham aah why are you running? why are you running? aaaaaaaaaaaaaaaaaaaah aaaa44 hhhhh Hoooo Education Porra, tudo isso? Amogos Até um outro dia